Olá meu povo de Deus, aqui quem fala é Federico Oliveira Vasconcelos Vasconcelos Deus abençoe-nos a todos Se inscreva é Federico Oliveira Vasconcelos Vasconcelos Que Deus abençoe-nos a todos Estou aqui para mandar um abraço para minha família Oliveira Vasconcelos Amiga Maria Pimentel, aqui da cidade de Garões E parabenizar o amigo Barros Livros Revistas Barros Livros Revistas A nova marca, a nova liderança Rua Severiano Peixoto, aqui na cidade de Garões Antiga Rua do Cazueiro Antiga Rua do Cazueiro Parabéns amigo, Barros Livros Revistas E também falar sobre a nova batalha Hoje à noite pessoal, segundo dia, sete da noite A nova batalha, Padre Reginaldo Mazotto Se inscreva no YouTube, Padre Reginaldo Mazotto A nova batalha, oração ao Santíssimo Se inscreva, oração ao Santíssimo Padre Reginaldo Mazotto Hoje à noite Assista pessoal, vai ser muito forte a oração Ele vai falar Me percebe de ser contaminado Se eu for serei curado Me percebe de ser contaminado Se eu for serei curado Essa oração E vai ter outras orações muito fortes E que Deus abençoe-nos todos Hoje à noite, sete da noite Segundo dia, é hoje Padre Reginaldo, oração ao Santíssimo E a nova batalha Esse livro ele vai falar Quem não tem como Ele te presenta a sua família A nova batalha Essa é a pessoa Que Deus abençoe-nos todos O Brasil Tudo que se conta nas nossas casas Nos nossos trabalhos Que Deus abençoe Que Jesus, com a gota do sangue Proteja na saúde, na paz, na alegria Obrigado Hoje à noite, sete da noite Oração ao Santíssimo Padre Reginaldo, ao vivo Obrigado E Deus abençoe-nos É hoje Obrigado Obrigado E Deus abençoe-nos E Deus abençoe-nos